Agora eu quero falar sobre o caso da empresa de investimentos suspeita de aplicar golpes em mais de 2 mil pessoas. A polícia decretou sigilo no inquérito sobre o desaparecimento do dono da financeira. O detalhe é o seguinte, o caso foi denunciado à polícia pelo irmão do dono dessa empresa. O Guilherme Campos explica agora melhor mais detalhes pra gente, porque, olha, antes de sumir, o dono da empresa avisou ao irmão que havia quebrado. Ou seja, toda essa grana, esse dinheiro milionário, que tudo foi aplicado, são milhares de vítimas, a gente já fala nisso, né, Gui? Tudo isso, o irmão do dono já havia sido alertado por ele e falou, olha, quebrei. E aí ele acabou relatando isso para a polícia e isso aí é mais um indício que as vítimas devem ficar sem o dinheiro de uma vida. É isso, Gui? Boa tarde pra você. É isso, Valentim. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, vai ser difícil dessas pessoas que investiram dinheiro nessa empresa conseguirem recuperar esse investimento. E foi isso que aconteceu, Valentim. O dono dessa empresa entrou em contato com o irmão pra avisar que a empresa dele tinha quebrado. E aí passou algumas orientações. Quem passou esses detalhes pra gente foi o advogado do irmão desse homem aí, que era o dono dessa empresa. O dono do escritório de investimentos B&B Capital, esse é o nome da empresa financeira, o André Rosa, que está sendo investigado pela polícia, deixou um envelope com senhas e uma mensagem ao irmão dele, o Alex Rosa, que também trabalha na empresa, antes de desaparecer em Ribeirão Preto e deixar os clientes aí a ver navios. Pelo menos foi o que disse o advogado Daniel Ronde, que defende o Alex. Durante a entrevista, o advogado informou que as senhas eram para acesso aos investimentos dos clientes e também para um e-mail, onde havia um texto explicando que o escritório havia quebrado e deixado os investidores sem os rendimentos. Uma história triste, né, pra essas pessoas aí que investiram dinheiro nessa empresa. Então vamos ouvir agora, Valentim, essa entrevista que o advogado Daniel Ronde deu ao repórter Rafael Pasquim falando sobre esse caso. A entrevista já está no ponto e você vai acompanhar agora. Até onde a gente sabe, era uma empresa constituída com CNPJ, com local físico e com operação normal de mútuo financeiro. É lógico que o dono dessa empresa, que é irmão do meu cliente, ele detinha uma estratégia de investimento que ele chamava de algoritmo e com isso ele conseguia fazer que esses dinheiros aportados da empresa dele pudessem render a ponto de ser interessante para que as pessoas colocassem o dinheiro ali para que ele fizesse a gestão financeira daqueles ativos. O que aconteceu? Na terça-feira, o meu cliente, que é irmão do dono dessa empresa, ele foi a primeira pessoa que levou esse fato à polícia. Por quê? Porque na terça-feira, ele, como a pessoa responsável para criar as operações para que o irmão aprovasse os pagamentos de resgate, começou a verificar na terça que os resgates da segunda não haviam sido pagos. E a partir desse momento que ele questiona a presença do irmão, por que o irmão não teria feito as autorizações ou por que aqueles aprovisionamentos não teriam sido realizados, que ele é surpreendido, então, com uma mensagem, um envelope lacrado, do qual havia ali uma série de bilhetes e senhas para que ele acessasse algumas informações e, dentre elas, em resumo, é que a empresa havia quebrado. Pois é, quando ele pegou esse envelope e acessou as informações, que tipo de mensagem que ele recebeu? Ele recebeu, primeiro, acesso do token dessa conta financeira, é um token bancário, que só quem detém aquilo pode fazer a operação. Ele recebeu uma instrução com senhas, com números de e-mails e uma conta criada para que ele pudesse receber uma mensagem. A instrução dizia que ele deveria entrar naquela conta e acessar uma mensagem de rascunho que estaria salva naquela conta de e-mail que não foi transmitida para ninguém. Assim ele fez e, nesta mensagem, diante de outras pessoas que estavam ali na empresa, ele obteve essa notícia de que a empresa havia quebrado. Ele dizia que sentia muito, mas que o dinheiro que a empresa tinha, o total, era o que estava na conta naquele momento. Naquele momento, cerca de R$ 60 mil. Muito menos de todo o dinheiro que ele movimentava. Muito menos do que todo aquele dinheiro e muito menos do que o aporte que esses investidores colocaram ali naquela conta. Então, a notícia dava que o dinheiro que tinha era apenas aquele e que aquilo não sustentava mais a empresa. Nesse momento, a gente imagina que possa estar tendo algum crime em andamento, um sequestro, alguma coisa assim, porque nós estamos falando de grandes valores. E o que o irmão faz? Vai até a casa desse dono da empresa, que é irmão dele, e, encontrando a empregada doméstica, a funcionária, ela diz, não, o seu irmão, de fato, pegou todas as coisas pessoais dele e disse que ia viajar. E aí ele entra na casa, vai no quarto, vê o esvaziamento das gavetas, das roupas, etc. E, com isso, ele entende, então, que, de fato, a empresa havia quebrado. Busca orientação técnica e aí a gente determinou que ele se apresentasse à polícia e informasse tudo isso. Para você ter uma ideia da lisura do meu cliente, a partir da hora que ele toma conhecimento disso e recebe orientação técnica, a gente não mexe mais nessa conta. Por quê? Porque qualquer movimentação nessa conta, após ter conhecimento formal de que algo errado está acontecendo, ele teria uma responsabilidade. A gente busca informar as autoridades constituídas e a gente não movimenta essa conta. Só que essa conta a gente consegue acompanhar, até para extrair os dados para fornecer para as autoridades policiais, a gente começou a ver que começou a entrar dinheiro nessa conta. Ou seja, aquelas pessoas que sempre trabalharam com essa empresa, que têm nessa empresa algo sério, que havia, por anos, acontecido, continuaram depositando dinheiro nessa conta. Então, hoje, o saldo que essa conta tem é muito maior do que ela tinha na terça-feira. Então, até a nossa orientação de cautela é para que ninguém mais faça o pagamento ou qualquer tipo de depósito nessa conta. Por quê? Porque a gente não tem gestão dessa conta e não vai fazer gestão dessa conta porque não era da nossa responsabilidade. Então, a orientação nossa é levar essas informações para a polícia, qualquer medida de bloqueio, qualquer medida de arresto, qualquer medida assim, tem que ser por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público e das autoridades constituídas. Então, a orientação que a gente deixa é para que ninguém mais faça nenhum depósito lá. Por quê? Porque essa conta provavelmente vai ser objeto agora de um rateio entre essas pessoas que tinham dinheiro lá, vai ser de alguma forte para pagar algum fornecedor, funcionários, eu não sei o que vai acontecer. Valentim, o caso deve ser investigado como estelionato pela Polícia Civil, já que as pessoas não conseguiram resgatar o lucro que tiveram dos investimentos recentes. Ainda, segundo a Polícia Civil, no final de 2016, a Comissão de Valores Imobiliários notificou os donos da empresa dizendo que a atividade era irregular porque essa empresa não tinha autorização para funcionar. E com a divulgação desse caso na imprensa, Valentim, mais clientes dessa financeira estão aparecendo à procura desse dinheiro. Cadê o dinheiro, Valentim? O advogado dessas vítimas também falou com a gente hoje de manhã. Vamos acompanhar o que ele disse. Mais vítimas nos procuraram hoje no caso da B&B. Essas pessoas, elas não sabem o que está acontecendo, elas não sabem como lidar com essa situação. A orientação que estamos passando é nós vamos atuar em toda a fase investigativa, toda a fase do inquérito policial, e no futuro, caso isso venha a ser configurado o crime de estelionato, funcionar como assistente de acusação do Ministério Público, além de buscar na Justiça Civil uma indenização por quebra contratual daquele dinheiro que essas pessoas investiram junto à B&B. A indicação dada tanto pelo Daniel Ronde, doutor Daniel Ronde, quanto também por esse outro advogado, aí de outras vítimas, cada vez mais vai ficando claro o que aconteceu. Vai ficando claro que as pessoas colocavam dinheiro nessa empresa, que essa empresa, no começo, dava realmente o retorno prometido de 3% de rendimento, que é um rendimento muito alto se comparado a outros rendimentos, por exemplo, de instituições bancárias, que trabalham com 0.3%, 0.4%, 0.5%, até 1%, estourando 1%, mas eles davam 3%. E aí está ficando claro que quando toda essa grana acabou entrando, o negócio foi girando por um tempo, e aí, de repente, quando ele, enfim, se sentiu confortável em abandonar tudo isso, essa é a palavra que eu encontro agora, ele acabou desistindo, indo embora e largando esse rojão na mão do irmão. E aí a situação, não sei se o Guilherme Campos ainda me ouve por lá, mas a situação está me ouvindo lá, né? Guilhermão, então a situação é essa, né, meu irmão? Então o cara foi lá, e aí a hora, de repente, ele deixou a bucha na mão do irmão, falou, estou indo embora, a empresa quebrou, mas a polícia vai identificar se houve algum saque de alguma quantia maior nos últimos dias, se já foi tudo premeditado, se ele deixou bilhete, ele deixou senha, ele deixou tudo, então quer dizer que já estava tudo premeditado para esse momento de, ó, estou vazando e o que sobrou é isso aí. É isso, Valente, a impressão que dá é que ele estava percebendo, né, que a empresa não estava indo bem, e aí não avisou ninguém, né, as pessoas continuavam investindo dinheiro e tudo mais, e aí chegou uma hora que ele percebeu que o negócio estava feio e jogou a bomba no colo do irmão, né, pelo menos foi isso que disse aí o advogado Daniel Rondi. Então vamos agora aguardar as investigações, a polícia está nesse caso, por enquanto não tem aí um número exato, né, de quantas pessoas caíram aí nesse golpe, por enquanto o caso é tratado como estelionato, né, Valentinha, isso até porque essa empresa não tinha autorização para funcionar. Então assim, desde o início, o homem, né, que era o responsável por essa empresa, estava agindo de forma irregular. e aí mais cedo ou mais tarde deu zebra, né, Valentim? Deu tudo errado. As pessoas chegavam a investir 150 mil, 2 milhões de reais, né, no início estavam recebendo aí, estava tudo certo, conseguiam fazer o resgate, mas alguns dias as pessoas que fizeram investimento nessa empresa foram fazer o resgate e nada, não conseguiram resgatar o dinheiro. Nós entramos em contato com essa empresa, a B&B Capital, a sede da empresa fica num bairro nobre aqui de Ribeirão Preto, no bairro Cite Ribeirão, mas não conseguimos falar com ninguém e ainda não tem, então, o número correto de quantas pessoas sofreram com essa quebra dessa empresa, essa possível quebra, pelo menos é o que alega o advogado, e nem o tamanho do prejuízo. Ontem a gente tinha informação que em Ribeirão Preto tinha um grupo com 300 pessoas que investiram dinheiro nessa empresa e aí o prejuízo passava de 200 milhões de reais e ao todo seriam mais de 2 mil pessoas em todo o Brasil que faziam investimento nessa empresa. E aí um outro detalhe, Valentim, a gente falou ontem que o rendimento seria de 3% ao mês, surgiu até uma informação que esse homem, responsável por essa empresa, prometia um rendimento ainda maior, poderia chegar até 5% ao mês, então assim, é algo que realmente enchia os olhos de todo mundo, as pessoas iam lá, colocavam uma certa quantia e aí via que o negócio estava dando certo, e aí colocavam mais dinheiro e aí o mínimo que as pessoas estavam investindo passava aí de 100 mil reais, chegava até a 2 milhões de reais, muita gente vendeu imóvel com o dinheiro, aplicou lá, outras pessoas pegaram dinheiro aí de toda a vida, onde economizou e colocavam o dinheiro lá porque o rendimento era muito bom, né Valentim, compensava muito, ao invés de de repente pegar 150 mil reais, comprar um apartamento e de repente viver aí com a ajuda do aluguel, com essa renda extra, a pessoa não pensava duas vezes, né, porque ia ter que comprar um apartamento, de repente tem problema com o inquilino, ia lá, já pegava esse dinheiro, colocava nessa empresa e todo mês estava pingando lá uma boa quantia, um bom rendimento e isso enchia os olhos de todo mundo, muita gente fez o investimento nessa empresa, uma empresa que estava irregular, tem esse agravante, não tinha autorização para funcionar com uma empresa financeira e agora vem o advogado com essa conversa então que o dono foi embora porque a empresa quebrou e jogou a bomba aí no colo do irmão e agora a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente, né, com esse irmão que por enquanto aí está o responsável por essa empresa, é ele que está passando todas as informações do que realmente aconteceu e cadê o dinheiro, né, a empresa quebrou e esse dinheiro foi para onde, Valentim? Agora os investidores querem saber isso aí e tem aquela mínima esperança de conseguir pegar esse dinheiro de volta, mas a gente sabe que é muito difícil, né, eu volto com você. Muito difícil, muito difícil, muito obrigado, Guilherme Campos, ao vivo com a gente aí direto da Central de Polícia Judiciária em Ribeirão Preto, o Guilherme que volta a qualquer momento com mais detalhes, mais informações, esse caso, claro, vai caminhando para um caso muito parecido com o de muitas pirâmides financeiras por aí, né, que os primeiros recebem, botam mais grana, chamam mais gente, vão confiando, 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 e aí a hora que tem muita grana, o dono de repente some, e aí quem botou grana, tem gente inclusive que está fazendo depósito ainda durante essa semana, porque ainda confia, mas a empresa não está nem sabendo do que aconteceu. Só para fechar esse caso, o Guilherme deu o exemplo do apartamento, ó, se você jogar aqui um apartamento de 500 mil reais, 500 mil, meio milhão, excelente apartamento nesse preço, alugando, sei lá, uns 2 mil de aluguel, no máximo, bem, conseguir bem ainda 2 mil de aluguel. Nessa empresa, ao invés de você comprar um apartamento de renda do aluguel, se você aplicar a 5%, você tem 25 mil reais de rendimento. Então, ó, gente, ao invés de você, você tem um apartamento de meio milhão, ou você aluga por dois contos para alguém, ou você bota na empresa do cara e recebe 25 mil de lucro. Olha, são 23 mil reais de diferença. Olha, claro que dá para te confiar, mas lógico, né, é só você falar, peraí, ou eu boto lá um inquilino e cobro 2, 3 mil, ou eu boto todo o meu milhão na conta na empresa do cara e lucro 25 mil reais por mês. Ó, para, vai, ninguém está dando, ó, nem o Silvio Santos não dá dinheiro assim, mais, acabou, não tem mais, acabou, você conversa, né, na poupança, meio milhão, né, 500 mil, dá quanto por mês, mais ou menos, Gui? Em média de 2,500, isso rendendo aí, mais ou menos, rendendo bem, vamos dizer assim, né, que é uma grana alta, meio milhão de reais. Com o cara, olha, lá dá 2 mil, se você aplicar, com o cara dá 25 mil, gente, paro, né, paro, ó, isso aí, ó, barato sai cá, você viu aí.